Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Lari ASMR e estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E antes de começar esse vídeo, eu quero dar um pequeno aviso, né, que eu sei que hoje vocês estavam esperando o vídeo com a minha mãe, mas infelizmente, já tínhamos planejado a gente fazer esse vídeo pra postar hoje pra vocês, mas não deu certo infelizmente, porque, por conta do feriado que tá dando, é o caso do carnaval, sabe, e aí aqui na minha cidade fecha tudo, todos os mercados, tudo, gente, e eu como não tinha ideia que ia fechar hoje, então não deu pra comprar as coisas, tá incompleto, então a gente deixou postar o vídeo pra vocês amanhã, que vai ser quarta-feira, tá bom, então amanhã, sem falta, vai ter o vídeo com ela, tá bom, galera? Porque eu vou comer aqui, é cuscuz, muito bom, e ovo frito, eu deixei aqui nesse prato aqui, ó, eu fritei dois ovos logo, porque que não deu? Trouxe café com leite também, porque não pode faltar, né, então vamos lá, vamos orar isso. Senhor, Deus e Pai, neste momento estou aqui para agradecer a Ti por este alimento, Pai, que o Senhor está me concedendo novamente, obrigada, Pai Amado, abençoa esse alimento, retira tudo que foi impuro, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.